Produção, tens algum filme de horror favorito? Tenho. Qual? Conjuring 2. Conjuring? Conjuring. E tu? Eu? Titanic? Estou rindo o quê? Olá pessoal, eu sou o Mekro, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Está tudo bem com o próximo sexo? Por aqui está tudo ótimo. Produção, está tudo bem contigo? Está tudo bem. Está tudo bem. E contigo? Também está. Também está. Está tudo. Não sei se estão a par, mas na semana passada saiu um filme de terror português. Cheguei num momento oportuno. Sinto um novo vídeo, meus alunos. Boa piada, mas odio esse filme. Não o que quer que isto seja. Não vai ficar feliz. Isso é o futuro da raiz. Eu sou a Queen. A Queen Lee. Mas sem dúvida que também está no género terror. Ora bem, como eu estava a dizer, no dia 18 deste mês saiu o filme A Semente do Mal. Um filme de terror português. Com atores nacionais e internacionais. Ah, pois é. A mulher do Capitão América entra neste filme. Boa, estou a Capitão América a namorar com uma tua. Isto é por dela representar. Eu vi o trailer e fiquei bastante interessado. Acho importante darmos oportunidade a estas grandes produções nacionais. Não podemos ser só conhecidos pelo Ronaldo, pelo Cásio e por termos ganho uma vez zero ao visão. Devemos apostar na arte e na cultura, que representa a menor das menores porcentagens dos nossos elevados impostos, em vez de estarmos a querer cortar o subsídio para esta área que tanto ajuda a nossa qualidade de vida e que pode abrir possíveis portas económicas. Pois é, o meu canal também é informação. Ora bem, mas isto para dizer quanto soube do filme, fiquei. Como assim Portugal tem filmes de terror? E logo fui pesquisar filmes portugueses de terror para ver o que havia. Encontrei logo um filme de 2006 com Afonso Pimentel chamado Coisa Ruim. Um filme de terror português escrito por nada mais nada menos que Rodrigo Guedes de Carvalho. Sim, o nosso jornalista filósofo. Aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra. A vocês pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção. Sabias que ela é escritor de reprodução? Não sabia. Não sabias? Não. Por acaso a minha mãe já me tinha dito. Fiquei louco curioso para ir ver o filme, confesso. E ainda mais curioso fiquei quando descobri que ninguém conhece o filme, pessoal. Não sei se há alguma falha na Matrix ou algum limpo estranho, mas a verdade é que eu perguntei uma data pessoal e ninguém conhecia este filme. Até meti uma história no Insta e não houve um único ser que respondeu que tinha visto o filme. Como é que é possível? Um filme de terror nacional, com 6,5 mil mdb, com atores conhecidos, escrito por uma lenda viva de telejornal português. Como é que ninguém viu este filme? Assim sendo, decidi fazer uma coisa diferente dos últimos vídeos. Vamos estar a fazer aqui a análise humorística a um filme ou série nostálgica que toda a gente conhece, vamos fazer o mesmo a um filme que ninguém viu. Não sei se vai ser tão interessante, mas vamos tentar. Então peguei a produção, nem fodendo que eu ia ver um filme de terror sozinho, e aqui estou eu hoje para falarmos sobre ele. Será que é um bom filme? Será que mete medo? Por que será que ninguém conhece este filme? Se querem saber a resposta, acomodem-se, vão buscar alguma cena para pitar e vamos dar início ao filme Coisa Ruim. Ora bem, antes de mais este filme é daqueles filmes super inteligentes com mensagem profunda, portanto eu vou aqui simplificar isto ao máximo, não é que vocês sejam burros. Vamos fazer isso. É que se me aprofundar muito fica demasiado complexo e não tem tanta piada, portanto se vocês querem ter a experiência completa do filme, aconselho mesmo a irem ver. Ora bem, depois de uns longos minutos de créditos iniciais, temos finalmente a primeira fala do filme, que incrivelmente é... É para dentro. Eu até agora ainda estou a tentar perceber o porquê destes gajos para serem robôs a falar e o que caralhos tem esta cena a ver com o resto do filme. E agora somos apresentados à família que o filme acompanha. Os pais, Helena e Xavier, o filho mais velho, o mais novo, uma filha do meio e um bebê. Que fartos morarem na cidade decidem se mudar para uma casa deixada por herança de um teu avô numa terrinha remota. Ora aqui está, uma cena bem à filme de terror que eu costumo chamar Fator Herança Misteriosa. E acontece no início de muitos filmes de terror. Normalmente recebem uma casa de uma prima-avó que nem sequer sabia o que existia, mudam-se para lá e começa a gente a morrer. Ou se houver animais de estimação, os fantasmas começam pelos bichinhos. Não sei porquê, mas os filmes de terror não costumam gostar de animais de estimação. Quem não está muito contente com a mudança é o filho mais velho, que ele é super fã de organização. E agora arrasta-nos a todos para uma casa para trás do sol posto? Porquê? Porquê que ele não vende aquilo? Queres experimentar uma vida nova enquanto tem tempo? Não, experimentem e depois deem-me notícias. Ah, e ele é o único que vai ficar por lá uns dias sozinho, enquanto a família vai para a casa nova, por causa de uma cena muito importante aqui chamada Estudos. Alguns nós têm exames. É isso, estuda menino. Pois pelos vistos também é o único que estuda. Os outros putos não mencionam a escola, o filme inteiro. E os pais também fiquem sem saber o que é que eles faziam. Devem ser só ricos. Lá vão eles então para a Santa Terrinha e o filme corta para um culto religioso marado qualquer. Satanás, mensageiro da morte, raiz de todos os males, ladrão da vida. Acho que estão a tentar fazer um exercismo. Eu não sei, podem me chamar burro, mas a minha miúda parece estar só a chorar. Ah, senhor, pão! Ela não está com o demónio, está só triste. Em vez de um exercismo, estão um psicólogo, Zé. É que já estou com uma outra. Acho que um solzinho era melhor para a depressão. Sinceramente, se fosse a miúda e estivesse aqui no meio, também estava a chorar. A família lá chega à casa nova, que é uma casa velha. Mas pelos é nova, vocês entenderam? E eles, estranhamente, estão super contentes com a casa. É ou não é o que se pode chamar uma casa de família? Diz lá o que é que achas. É linda, Xavier. São loucos para os. A casa claramente grita. Ei, manos, eu estou assombrada. Por todos os fucking lados. Estão doidos? Nunca viram filmes de horror? No café, eles conhecem a ex-empregada do seu teu avô, uma senhora com cara de poucos amigos, e este homem convence-os a contratá-la também como sua empregada. Deixe-se tarde, Sr. Costa. Então a Sra. Dulce nem nos conhece de lado nenhum. Mas é o que ela vai querer. Volta lá para casa e volta a trabalhar. O que lhe faz falta o dinheiro? Não faz Dulce. Giro. Mas a senhora é só a personagem mais aleatória do filme inteiro, pessoal. A mulher, literalmente, só passa o filme inteiro a rezar. Se bem que é um filme de terror. Portanto, se calhar até é que está certa. Quando saem do café, conhecem o padre da cidade. Olho que já ouvimos falar muito de si. Devem ter ouvido que sou um padre demasiado novo, muito inexperiente. Demasiado novo e inexperiente? Não sei quanto a vocês, mas eu não consigo deixar de pensar na ironia que é um padre dizer isto para se descrever. Entretanto, os putos em casa sozinhos começam a ouvir o bebê chorar. Deve ter sido a espeta que caiu. Mas quando o miúdo vai ao quarto ver, o bebê está a dormir. Pronto, já começaram aqui os fenómenos paranormais a acontecerem. Fantasmas estão a imitar bebês, cabrões. E os fenómenos não ficam por aqui. Porque depois o puto caga na cena e vai lá para fora jogar a bola. E vê este miúdo mudo ali a rondar a casa. O puto, para o que é, ignorar as cenas estranhas, ignora o outro miúdo e volta para casa em silêncio. Mas ao entrar, houve um barulho estranho. Ele pensa ser a mãe, mas logo a seguir vê a mulher a chegar à casa. Portanto, não podia ser ela. E adivinhem? Caga no barulho. Só caga outra vez. Não sei porque é que nos filmes de terror, eles ignoram sempre as merdas até o demónio finalmente conseguir matar alguém. Se fosse eu já tinha pegado fogo à casa toda, pessoal. Aqui não há fantasmas a imitar bebês na minha casa, que eu não deixo. Ok, agora preparem-se ver a informação. Pois só agora é que eu entendi que na realidade o bebê é filha da filha deles. Ela já está em muito boa idade para perceber que isto não é só mandar bocas aos outros e viver na impunidade. Tu sabes, por acaso, que estás a falar da tua filha, que ainda não tiveste uma conversa decente desde que ela apareceu grávida. Plot twist na meio do filme. Caralho, tomem estas Spielbergs. Depois, enquanto Helena, a mãe da família, liga para o puto mais velho que ficou em casa a estudar, ela viu o zorro pela janela e borra-se toda. E agora descobrimos a quem é que o outro puto sai porque ela também ignora a cena. Seu burra de família, porra. Eu até curto o António Bandeiras, pessoal. Mas a pizza se pensam que eu não ia chamar a polícia se visse o zorro à janela de casa. No dia seguinte, o Xavier vai caçar lá com os gajos da aldeia e diz alguma cena sobre o Pipis. Eu é que não estou habituado aqui a estas coisas. Eu sou um Pipi da cidade. Qual é a graça? Um Pipi. Quando a Banco Começam a contar lendas urbanas de Portugal. Pessoal, eu nunca ouvi falar sobre nenhuma das lendas urbanas que eu falo aqui. Ora, vejam lá esta sobre freiras. Primeira história de que me lembrem das freiras. Lembras-te, António? Lembro, lembro. Um Bispo e os mandas-chuvas da igreja chegarem ao pátio de um convento e verem as freiras todas no despropósito. Pareciam enlouquecidas. O que caralho se passou aqui? Alguém anda a ver lendas urbanas em sites duvidosos. Mais tarde fazem grande a jantarada lá em casa com os gajos da caça e com o padre e continuam a falar sobre lendas manhosas. É sério, o que é que se passa com esta gente? Como se já não fosse tudo estranho o suficiente, eles ainda são convidados por uma ação espírita. O Xavier e ele não devem ter mesmo nada para fazer, pessoal. porque eles aceitam a pensar que se vão divertir e tal. É, o conceito de diversão deles deve estar todo fodido. O filho mais velho já farto estudar, finalmente chega a casa, mesmo a tempo para ficar a tomar conta dos irmãos e do sobrinho, para os pais irem lá na sessão espírita com os amigos. E meus caros viewers, que sessão espírita? Depois da maia da terrinha fazerem uns sons estranhos... A mulher diz isto... Xavier! 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 Não te lembras de mim? Não te lembras, Xavier! Foda-se, eu virava a mesa, mandava com a cadeira na bruxa e vazava pela janela. Nem fodendo, vou brincar com essas merdas de gente morta. É que nem é bem por acreditar, porque se perguntam, mecro, acreditas em fantasmas? Pá, não, nunca vi um. Mas também nunca vi a Marília e a Alnua para saber que davam medo de caralho. E mais, ao contrário destes filhos da puta, eu já vi filmes de terror. Portanto, não. Deixem os espíritos... o atarem. Mas continuando os fantasmas, lá em casa, puto mais novo, continuam a haver gente muda aos redores da casa. E embora esteja a cagar na cena, parece seriamente traumatizado. Quem ainda finalmente farta de ignorar cenas maradas é a Helena. Que depois de ouvir vozes, já acha que é demasiada merda e vai lá falar com o exercista da terrinha. E ele conta-lhes a história do tetra-avô da família. Um homem que por alguma razão queria a terrinha só para ele. Então ele decidiu comprar as terras de todos os gachos que moravam lá. Mas havia um homem chamado Ismael que não queria vender a sua propriedade por nada. Então o que é que ele fez? Mandou matar a família dele, sim. E o Ismael basicamente endoideceu. Ok, senhor exercista, mas o que é que isto tem a ver então com as cenas maradas que não aconteceram, não é? Acho que precisamos de mais. Ismael, que sofreu todo esse horror e que segundo a lenda, ficou transformado numa besta, tipo lobisomem. Ah, ok. Então agora estamos a falar de lobisomens. Então e o zorro? Nisto a Helena só acabou por ficar mais assustada e o Xavier continua cético. O Xavier, tal como o filho mais velho, é um homem de ciência. Por acaso nos filmes de terror são normalmente os gachos que se fodem, não é? Os gachos que não acreditam nas cenas. Eu juro. Não é? Por isso é que se estivesse num filme de terror aí sim, já acreditava em fantasmas. E falando do filho mais velho, ele é que deve andar de ressaca contando estudo. Porque o rapaz parece super padrado a olhar pela janela. Até que repara na sua irmã. Espera aí que isto está todo errado. O que é que se está a passar com o filme? Mas porquê que os tugas continuam a insistir a meter uma pitada de maias no meio das histórias? Pessoal, é irmã dele. Não é fixe. O que vai haver o psicólogo, o exercista, o que for. Para só de ser estranho, miúdo. Mas parece que deu a louca no moço porque a cena só piora. Continuas a insistir nessa treta da mãe solteira? Mas já tens, Rui. Porquê que me defendeste quando foram as discussões com os pais? Foi bom. Gostaste? Quando o papá do meu sobrinho me te fodeu todo. Durante a noite, enquanto uns rezam... E então fruto do vosso vento, Jesus. O exercista da terrinha apanha a puta e começa a chamar o lobisomem. Ismael? Vens-me buscar, Ismael. No dia seguinte, quando os pais vazão de casa com o puto mais novo e com o bebê, a miúda passa-se com o irmão mais velho por ter sido super estranho com ele anteriormente. Cabrão, cabrão, és um porco! O que tu passaste? O que é que te deu, cabrão? Passou e bem. Dá-lhe miúda. És um filho da puta. Então somos dois. Epá, errado não está, nem? Viste que são irmãos. Não é, Dulce? Pelas minhas contas somos dois. Ah, não, espera. Estava a me esquecer do teu menino. Turn down for what? E agora descobrimos que misteriosamente o exercista morreu. Finalmente morreu alguém. A Helena, ainda toda borrada com a história do lobisomem, convida o padre e a bruxa para irem lá almoçar a casa. Ou podem dizer o que quiserem sobre esta família, mas são super hospitaleiros. Vão sempre a convidar malta estranha para ir lá a pitar em casa. A meio do almoço, a Helena vai à cozinha e a empregada finalmente para de rezar para lhe dar uma restinha na cara. Como se as cenas já não estivessem creepy o suficiente. Oh, minha senhora, se foi para isso mais valia ter continuado a rezar. Na mesa, para variar, estão a falar sobre lendas e fantasmas. Foram desenterrar um morto e o coração dele ainda batia como um vitel assustado. É, esta gente não tem outro tema de conversa. Falem de cenas felizes, do Natal, do Big Brother, de política, do combate do nomeio. Sei lá, só falem de outra cena. Não admira que o Afonso Pimentel já esteja farto de histórias de fantasmas e carochinhas. O que mais me incomoda é que me despedi em Lisboa de pessoas inteligentes e vim encontrar a minha família mergulhada em histórias da carochinha. Nisto o puto mais novo e sem razão aparente só vaso a da mesa a correr. Fá, onde é que vais? A tensão continua a subir e o mais velho continua a picar as pessoas na mesa. E agora o que está a acontecer aqui é basicamente uma conversa inteligente sobre fé, crença, morte e cenas assim que nem sequer têm tanta piada para eu estar aqui a falar. Mas enquanto a conversa acontece... É, o rapaz está todo possuído. Então começam com um exercismo no gajo. Eu nesta cena sou totalmente a velha ali escondidinha a ver de longe. Aqui eu e a produção só estávamos. Quão estúpido é o gajo morrer aqui assim à toa? É que ele nem levou com a cruz na testa nem nada. Normalmente eu vejo tipo... O exercismo não é sempre... Né? Com máquinas a voar, padras com um ladro, grego para o outro, cabeças a girar. Isto foi muito soft, ele não pode morrer assim. E a realidade é que ele não morreu mesmo. Ele só teve um breakdown porque na cena seguinte ele já aparece à porta de casa a fumar o night. Mas já, pronto-nos para o plot twist final. Mas pronto? Só as coleta. Quem morreu no final foi o puto mais novo que tinha fugido de casa e acabou por cair. Eu sei o que caralhos aconteceu aqui. O que raio foi este final. Então e os gajos mudos? O zorro? O lobisomem? Onde é que estão as freiras da lenda do início? Onde é que isso ficou? Sinceramente, é um filme interessante, aconselho-a-rem ver. Mas agora a nível terror não está nem sequer perto disto. Vou chorar! Aqueceu! Vou chorar! O que achaste do filme, produção? Eu gostei. Gostaste? Mas foi confuso! Achaste confuso o filme? Sim. Tipo, a ideia estava... Produção, para ti o Rei Leão é confuso. A cena é que os filmes de terror normalmente ou são super inteligentes e alguns acabam por ser confusos ou então são só filmes maus. Por isso é que normalmente a crítica destes filmes também é mais baixa. Mas e aí vocês, pessoal? Gostam de filmes de terror? Vão dar uma oportunidade a este filme? Vão ver o novo filme de terror a semente do mal que saiu na semana passada? Eu vou. Tu vais? Eu vou. Eu também vou. Vou contigo, produção. Depois fazemos outro vídeo aqui para o canal. Ora bem, espero que tenham-se divertido e dado pelo menos umas valentes risadas, meus amigos, que é para isso que aqui estamos, não é verdade? Nós também vamos ficar por aqui e se tiverem ideias de filmes e séries para próximos vídeos podem deixar aí nos comentários, por favor. Produção, despeitem aí dos moços e das moças. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo e até lá! Não tomem drogas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.